Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base, o verão está chegando, atualmente com 20 duplicantes, quase na virada do ciclo 200 e tudo está encaminhado, mas eu preciso melhorar um pouquinho mais as acomodações deles, mesmo que tome um pouco do tempo do episódio, porque eu preciso já começar a definir como é que vai ser a parte de dentro da base, vamos dar uma olhada, escaldando, quem é que está escaldando, peraí que tem umas conquistas aqui, pronto, vamos lá, vamos escolher um modelo aqui, opa, 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 10 de maquinaria, é interessante, mas o Atlético me pega, o Atlético me pega, que é um duplicante que ele já entra diferenciado nessa altura, tudo bem que depois ele iguala, mas mesmo assim já faz uma baita diferença o duplicante entrar ali com 5, 6 de Atlético, mas 7 é muito bom, né, eu vou de Caatinga, vamos ver quem é que vai ser o Caatinga, eu já esqueci, bom, o próximo a entrar aqui pela minha lista é o Eduardo Fran, eu acho que é Pranti, ou Frank, deve ser Pranti, Eduardo Pranti, eu acredito que seja Pranti, seja bem-vindo Eduardo, você vai entrar nos análises da história dessa base, muito obrigado por apoiar o canal, seja bem-vindo, enquanto está, enquanto está, enquanto está sendo poluído, está acontecendo, ah, é daqui, ó, eu tive que desconstruir dois, dois reservatórios aqui, vou colocar aqui, já vai produzindo já para a gente um, um pouquinho de, de argila, vou pegar aqui, ó, rapaz, quando eu for refazer a energia dessa base aqui, vai dar um trabalho, mas tá bom, deixa, deixa aí, tá rolando, tá funcionando, hum, tá zerando a bateria, 10% já tá pouco, vou aumentar isso aqui para 20% que o consumo subiu para valer, aí não pode zerar, aí, agora sim, ó, é isso que eu quero, bom, vamos lá, né, eu já mandei eles construírem, cadê, 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 aqui, eles já estão descendo, construindo já os cabos, né, eu já estou trazendo o petróleo para cá, só que, agora, ah, o petróleo já chegou, já tem bastante petróleo, já, qual que é a temperatura desse petróleo, uh, muito bom, hein, 69 graus, vou mandar já essa bomba lá para baixo de amálgama de ouro, certo, e já vou construir uma escada aqui, um cano subindo direto para cá, para esse sistema, para a gente continuar produzindo plástico, assim, ó, dessa forma, desmonta aqui, rolou, o que aconteceu aqui, subiu, posso subir 10, não, nada, desmonta aqui, e eu vou descer uma escada por aqui para ajudar, não, peraí, está de arenito, está mais perto, bom, aqui dentro já não é mais arenito, né, é tudo errado, né, vamos lá, de novo, escada de rocha aí, desta forma, eu cancelei tudo, cancelei os canos junto, eita, Marcelo, cadê os canos, é assim, para voltar a minha produção de plástico, ele precisa de bastante plástico, mas aqui agora já voltou a subir, né, a quantidade, então já entregou o plástico para todas as turbinas, só está faltando ferro, o vulcão já voltou, nós temos aqui alguns bancos de dados já, falando isso, vamos dar uma olhada como é que estão as pesquisas, aqui, deixa eu ver, a única pesquisa que a gente vai precisar realmente fazer, fora essas daqui, que eles, já está quase terminando já, inclusive, essas do, de pesquisa de material, acho que só parou, porque eu tirei, é, eu tirei daqui a bomba manual, que ela quebrou, por causa da temperatura, mas eu posso fazer de cerâmica agora, ela aguenta até 200 e cacetada agora, dessa forma, olha lá, o vulcão está, está, está mil por cento, bom, beleza, vamos lá, por que que eu fui atrás, estou indo atrás agora, desse petróleo aqui, né, já está produzindo, olha lá, está rolando já, por que que eu estou indo atrás desse petróleo, porque, é, eu já estou com muita água acumulada, tá, e essa, esse acúmulo de água aí, não é legal, é melhor começar a transformar essa água, né, em, riqueza pra gente, né, tá, água parada, não, 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 não produz nada, mais pra cá, beleza, vamos aumentar essa prioridade aqui também, pra eles construírem isso aqui rapidão, e já voltar aqui a funcionar tudo, é, no esquema que está aqui, a água vai pingar lá pra baixo de volta, né, mas eu realmente, eu não queria que ela, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, acho que eu posso manter desse jeito, manter desse jeito por enquanto, tá bom, beleza, produzindo meu próprio petróleo, esse petróleo vem pra cá, tá bom, e aí aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que fazer agora a troca daquele petróleo que eu mandei lá pra cima, que é isso aqui, ó, ele tem que trocar ele, tem que ciclar ele, na verdade, que ele tem que voltar e a resfriar isso aqui, isso aqui tem que ficar abaixo de cento e, quanto é, vai mandar água poluída? Ixi, Maria, esqueci, 119, né, ficar bala e 130 já tá bom, né, porque aí a água vai passar uma vez só e já vai resolver, e aí a gente coloca essa água aqui pra resfriar esse sistema aqui, é que se eu tentar passar água poluída agora aqui, vai dar ruim, né, vai dar muito ruim, então eu já vou, é, o que eu posso fazer aqui, vamos plugar esse cara aqui, pra ir embora, pra descer pra lá de novo, pra ser utilizado, não vai mais entrar aqui, dessa forma, deixa sair tudo daqui esse petróleo, ela tá voltando aqui pro sistema, vai pingar aqui, mas não é pra pingar aqui, deixa eu dar um clears aqui, só pra voltar ali pro, pra produção, né, de plástico, deixa eu voltar tudo, apesar que tem um, tô correndo um risco aqui de, acho que não vai dar pra virar náfeta não, não vai ter como, a temperatura que vai sair daqui, cento e setenta e dois, hum, vamos ver, é cento e sessenta a temperatura limite, vamos ver se vai pingar, ok, tudo certo? a gente vê tudo certo, o que importa é a temperatura que o plástico vai sair daqui, né, ele tá saindo ali a oitenta e um, oitenta e dois graus, então, tá bom, tá ótimo na verdade, né, tá tranquilo, eu coloquei aqui pra fabricar vidro, aqui nesse cantinho aqui, ó, já aproveitei que tá separado o sistema aqui, é por isso que meia começou a torrar minha energia, eu já tô com uma tonelada e meia de vidro, vou dar uma parada aqui, ó, dar uma paradinha na produção de vidro, depois a gente retorna assim que tiver mais fontes de energia, né, pra ficar torrando aí à toa, tirar esse cara daqui, desmonta, esse aqui já tá produzindo argila ali pra mim, já tem 40 quilos, e eu vou colocar outro aqui, ó, que o oxigênio poluído acabou acumulando aqui, aqui ele já vai tá ligado, beleza, certo e certo, pra você esperar esse vulcão produzir mais ferro pra terminar todas essas turbinas aqui, já fiz mais trajes, então tá na hora de liberar os trajes daqui, vamos mandar entregar tudo agora, infelizmente não dá pra selecionar e mandar todos de uma vez, tem que sair clicando um por um mesmo, não tem o que fazer, mandar entregar todos os trajes, trazer pra cá o oxigênio, né, fazer as bombas e golpes do outro lado, qualquer ponto que eu colocar aqui tá bom, não tem problema, então eu vou pôr... eu prefiro pôr na parte alta, pelo menos por enquanto, pra evitar de pegar um gás errado, por exemplo, aqui deve ter um oxigênio poluído, pelo que eu vi ali, olha lá, tá vendo, tem aqui, ó, dióxido de carbono e oxigênio poluído, então eu prefiro dessa forma, vou secar aqui, né, aqui já vai tá ligado na eletricidade, só dar aquela puxada da tubulação lá pra baixo, minha reta, sempre começa pelos primeiros trajes e puxa pra trás, dessa forma vai carregar os trajes, essa porta aqui eu já vou poder liberar assim que eu conectar, já tá tudo conectado, muito bom, eu acho que eu gosto, vamos ver como é que ficou aqui, certinho, vou botar essa galera pra trabalhar, aqui, perfeito, já tá bloqueado aqui, né, porque é um ponto de checagem, então só passa daqui com o traje, por isso que tá proibido aqui de secar, isso significa que eu já posso abrir esse lado aqui, e agora nós temos realmente 20 trajes para 21 duplicantes, eu vou colocar a porta do outro lado também, a partir de agora, vou colocar aqui, como é que eu fiz lá? Ah tá, beleza, tá aqui, a porta aqui é logo, na verdade, eu descobri o material errado, pode ser chumbo, não tem problema, é que ela não tem temperatura de sobreficiante, e eu coloquei a porta no lugar errado, chumbo, aqui, aqui já vai tá ligado, beleza, certo, e a partir de agora a gente vai proibir a passagem dos mais recrutas, eles vão ficar na base, fazendo o que tem que ser feito, as tarefas mundanas, eles vão cair até que eles acumulem a pontuação necessária, rapaz, olha o que é de oxigênio fluido aqui, na bexiga, deixa eu colocar mais um desodorizador aqui, que o negócio tá feio aqui, viu, mais um aqui, mais um aqui, certo, certo, vamos dar uma ajeitada aqui, bom, eu acredito que começar, vou secar aqui o chão aqui, eu acredito que começar, começar pelas camas, né, como eu já fiz bastante vidro, então eu vou tirar esse cara daqui, ele só foi só pra produzir o vidro necessário, pra fazer mais trajes, e consertar os que já estavam quebrando, e eu não tinha mais vidro, né, então eu fiz uma tonelada e meia, já tá ótimo, vamos acelerar esse processo aqui também, de construção, do lado daqui, eles só vão passar pra cá depois, né, vamos ver o oxigênio, já deve tá pra chegar, não, ainda não, porque eles não construíram a população, aí, agora vem, isso, o oxigênio fresquinho, 35, vamos ver como é que tá a temperatura, né, faz tempo, a última vez que eu olhei, bimba, eita, aí sim, aí sim, agora a gente tá chegando em algum local, né, agora vai, agora vai, já já, tá baixando, olha no meio aqui, como é que já tava, 41 graus já, perigo, hein, que perigo, vamos ver se vem mais um dupe bom, set de construção, criatividade, força, putz, mano, não, me dá sementes, muito obrigado, e, né, agora que eu estou produzindo plástico em grande quantidade, eu acho que dá pra começar a separar os quartos, tem que ter quatro de altura, né, pra ser, pra ser, pra valer o bônus de quarto, né, sem ser dormitório, aí aqui é um, um, dois, três, aí quatro aqui também, e aí a parte de baixo ali, tem que ficar com uma certa altura, é bom que talvez eu faça uma automação de trajes por aqui mesmo, só que é pouco traje, né, é pouquíssimo traje isso aqui, é 20 trajes, dá nem pra começar, tem nem condições, passa aqui, a faca, passa a faca aqui também, eu vou colocar aqui um andame, pra eles poderem trabalhar nessa parte de baixo, pode ser aqui, desse jeito, acho que é assim, né, passa um andame aqui, pra eles poderem trabalhar nessa parte superior, sai fora, tá, quem é que não vai passar nessa porta aqui, pro lado de lá, cadê nossos recrutinhos, o Eduardo, não passa, o Renato, não passa, o João, acho que ele já tá podendo, e o Léo também, e o Tiago, vamos dar uma olhada, acho que é só os dois mesmo, ó, vamos ver, o Tiago, beleza, já tá com treinamento de traje, o João, ele ainda não está com treinamento de traje, mas tá quase, tá quase, mas também não passa, vai ficar na base, ajudando, vamos ver o Leonardo, o Leonardo, também está quase, mas também não vai, vai ficar me atrapalhando, Leonardo, também não passa, então é o Léo, o João, o Renato, o Tiago já tá de boa, os quatro últimos, os quatro mais recrutam, não passam mais pra fora, olha lá, tá vendo, estava ocupando traje, ó, ocupando traje, então, Eduardo, Renato, João, e o Léo, pronto, pronto, agora a galera que vai sair, é uma galera mais preparada, né, coloca aqui, arranca fora essa escada, vamos priorizar aqui esse lado, antes de começar a espalhar, essas camas aí, já coloquei aqui, vamos colocar desse lado também, é, secar, dá pra secar aqui? Dá pra secar, boa, já bota esse, esse etanol aqui numa, numa garrafa, deixa eu puxar de volta, pra cá, senão ele vai ficar parado aqui no meio da base, né, deixa eu desmontar essa ponte, inverter ela, e colocar uma saída de líquido aqui, não, desmonta, vamos queimar aí, pô, vou botar uma saída de líquido aqui, essa bomba aqui, nem sai fora, mostrar esse cara aqui, o posteiro também, só foi emergencial, pra, pra não deixar estragar aqui embaixo, aqui as coisas, né, vamos ver, vamos ver quantas camas vão caber aqui, em linha reta, se eu usar o tamanho mínimo, que seria esse aqui, uma, duas, três, quatro, quase cinco, hein, quase cinco, mas quatro tá bom, mesma coisa, um, dois, três, quatro, aqui não dá ainda, um, dois, três, fechar algumas portas, tem que ter decoração, né, pra virar quarto, beleza, esse último quarto aqui do canto aqui, aí vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou colocar uma saída, né, de, uma saída de gases, é, se for contar por simetria, do outro lado, vai somar ali, vinte e quatro duplicantes, né, pelo menos por enquanto, o último bloquinho aqui do canto, o ideal é que seja um bloquinho de malha, né, esse último aqui do canto, pra poder, deixar a água passar, a água não, ficou pro ar, certo, o Renato, acho que ele já tá com a segundo, o segundo nível, né, de, já tá com o segundo nível, vou colocar aqui, design belo pra ele, e o belo, perfeito, ok, certinho, aí, boa, já vamos fazer o outro lado também, e aqui, uma, duas, três, não saiu aqui, o líquido, ninguém quebrou a ponte, vou verter aqui, pra levar pra lá o líquido, e botar essa galera pra secar o restante, ó lá, e aí eu consigo livrar toda essa área, aqui, que tava com esse álcool parado aqui, pronto, perfeito, tira tudo que é desnecessário, não é que é recurso, parado, dá pra secar aqui, certinho, vamos escavar aqui agora, bom, aqui vai ser quatro de altura também, um, dois, três, quatro, e essa escada vaza, essa estrutura, que senão vai quebrar tudo, aqui, essa escada aqui, na verdade, tira ela inteira já, né, ela não faz sentido nenhum mais aqui, nesse local onde ela tá, ó, depois que você tira, o, o transformador, né, e não tem mais nada ligado nele, desconecta ele, tá, desconecta, desconstrói os cabos, porque se o cabo ficar conectado nele ali, ele não fica gastando energia, tá, mas ele fica produzindo calor, dessa forma que ele tá produzindo calor, se você desconectar os cabos dele, ele não produz calor, tá, quando ele tá se mexendo aqui, ele tá produzindo calor, então não tem porquê esse aqui ficar ligado, porque ele não tá ligando nenhuma estrutura, aí, pra gente dar continuidade, e deixar esse negócio legal, vamos começar a dar um pouco mais de diversão também, pra esses duplicantes, se eu tô, opa, tá acontecendo com a minha água, aqui, virando vapor, pô, mas tá 75 graus ainda do lado de cá, isso aqui é bem ruim, tá, isso aqui que tá acontecendo aqui agora, é bem ruim, mas não é tão ruim assim, de qualquer maneira, eu vou precisar depois que isso aqui vire uma sala de vapor, mas não era a minha intenção ser agora, apesar que eu tenho tanta água parada lá, que eu acho que eu vou aproveitar essa água aqui, já vou fechar isso aqui, viu, eu acho que eu já vou fechar isso aqui, e vamos aproveitar essa água aqui dentro, vou fazer aqui já, uma maldade aqui, ó, isso aqui é fechado assim, esse lado aqui, é fechado, assim, e a gente já aproveita, já que começou, né, já que começou, dessa forma, o vapor aqui, ele não tem temperatura o suficiente, tá, pra turbina funcionar, né, o vapor tem que estar acima de 125 graus, essa área aqui vai esquentar bastante agora, mas não tem problema, vamos ligar já essas turbinas, antes que eu esqueça, depois vai ficar mais difícil fazer isso, né, então já vou passar direto já aqui, ó, um cabo normal, nessas turbinas todas, dessa forma, assim, ligar aqui, ai, caramba, deu bem em cima da, ter que inverter isso aqui, isso aqui tá ligando o que lá embaixo? Tá ligando a bomba, essa bomba aqui eu já vou tirar, ela não vai mais trabalhar, essa água vai ficar por aqui mesmo, por que que eu tô fazendo isso? porque a gente tem um belo estoque de água, né, tanto aqui, né, quanto aqui, é só converter ela, então, a partir de agora, a água vem daqui, ó, olha lá, já tá até acabando aqui, ó, vamos fazer assim, ó, conecta aqui, certo, a prioridade vai ser pros banheiros sempre, dessa forma, por que que a água está descendo? Ah, tá, porque eu coloquei pra levar lá também pra, a produção de petróleo, né, beleza, perfeito. Desse resfriador aquático fritando aí, deixa ele aí, deixa ele brilhar. Tá fazendo o serviço dele só, ele pode reclamar. É uma pena não poder copiar uma blueprint e, e espelhar ela, né, é realmente uma pena isso. Mais um dupe? Vamos lá, hum, interessantíssimo, interessantíssimo, interessantississíssimo isso aqui. Muito bom, muito bom, já vem com quatro pontinhos de atlético ali, já não toma tanto debuff do traje, mas toma, né, mas é bem interessante o duplicante aqui, que já vem com uma pecuáriazinha, esse outro aqui não me importa muito não, mas a, vamos ver quem é que vai ser logo. Agora, a gente já volta pro nosso padrão aqui, e aí depois do Eduardo, que é o mais recruta, não tem mais ninguém, então a gente volta aqui pros mais antigos da categoria ouro. O próximo, depois do, o último foi o Pedro, né? Então depois do Pedro, é o Chumo. O Chumo já não tá na base? Vou confirmar aqui, que eu acho que eu tô maluco. se o Pedro tá na base? Pedro careca? É verdade, é o Chumo mesmo. É o Chumo. Legal que é bem parecido, né, com o Chumo da vida real. Bem parecido, não, faltou mais dois M aqui, é Chumo. Valeu, Chumo, obrigado por apoiar o canal, seja bem-vindo. Cadê ele? Chumo. Vamos dar pra ele aqui carregamento. Deixei sem chapéu os dois, né, que maldade. Carregador. E o Eduardo. Carregador também. Ah, ele tá sem chapéu nenhum mesmo, porque eu também não coloquei ponto nenhum nele, olha que legal. Por isso que ele tá sem chapéu. Pronto. Só que eu vou tirar o Chumo das portas também. Não vou deixar ele passar, não. Mesmo ele estando com alguns pontos de Atlético aí, não quero que ele me atrapalhe, não. Bom, agora a gente tá levando uma água extremamente cheia de germes, né, pra lá, pra produção de oxigênio. Enquanto estiver aberto a área aqui do oxigênio, eu não preciso me me preocupar, tá? Só passa a ser um problema você produzir o oxigênio com água cheia de germes quando você super pressuriza, tá? Até mesmo se eu abrir o painel aqui de germes aqui, vocês vão perceber que, ó lá, tem alguns germes aqui nessa área aqui, ó, mas eles morrem muito rápido, tá? Essa quantidade de germes aqui é... Dá pra ignorar completamente isso aqui, ó. Isso aqui é completamente ignorável, porque eles morrem muito rápido no ar. O verme de infecção... O germe, desculpa, de infecção alimentar. Aqui nem chegou ainda desse lado, ó, tem um pouquinho aqui. Tá? Mas quando você super pressuriza, aí... Aí a história muda. Tá? Quando super pressuriza, aí a história muda um pouquinho. O que a gente pode fazer a princípio pra dar um... Um grauzinho nisso aí? É pra não precisar ficar se preocupando muito. Eu não vi se eu encontrei broto companheiro no bioma de limo aqui. Eu acho que não. Aparentemente não. E no de baixo? Tem outro lá embaixo, né? Vamos ver se tem broto companheiro aqui. Hum... Tem caniço? É, também não tem. Achei que eu tinha encontrado broto companheiro, mas não. foi só a impressão. Por quê? Porque com broto companheiro você consegue anular, né? Anular completamente os germes. Né? Porque os germes não coexistem, né? E o germe de... Do aroma floral, né? É considerado um germe no jogo, né? Apesar de só fazer bem. A não ser que o duplicante seja alérgico. E aí a gente utiliza dessa mecânica... Eles perderam o acesso ao vidro, ó. Que tá aqui em cima. A gente utiliza dessa mecânica pra matar outros germes no ar, né? Que o broto companheiro produz muito rápido. Ele consegue anular praticamente a produção de plástico. Ah, é verdade. Eu não... Ei, esqueci de colocar de volta aqui, ó. Pra trazer petróleo pra cá. Temperatura? 209. Ó o perigo. Tá. Mas já tá subindo o petróleo? Deixa eu ver. Ainda não. Tá quase tudo pronto. Só faltou um fio. Aqui, ó. Dessa forma. E aí eu vou dividir isso aqui. Ele vai vir por aqui. Então aqui pode voltar a subir pra lá. Certo. Esse petróleo vai subir. Pior que eu tinha que dar um retorno pra ele. Pelo menos pra baixar. Mas eu acho que dá pra baixar isso aqui. Opa, tá errado aqui, né? Tá errado aqui. Não, tá... É, tá errado. Esse aqui entra aqui. E aí ele começa a fazer o loop. Aí, beleza. Petróleo subindo. Bem friozinho. 72 graus. Então vai ser bem tranquilo. Deixa eu já começar a puxar aqui como é que vai ser o resfriamento. Tá aqui já. Já tá aqui já. Só tem que fazer uma ida e uma volta pra ele. Vai ser o último lugar onde a água vai passar. Atualmente ela tá a 33 graus. O que aconteceu aqui? Tá caindo lá embaixo. Não tá acertado pra petróleo isso aqui? Petróleo bruto. Tá de sacanagem. O que que tá acontecendo aqui? Fechado. O que aconteceu? Era pra pingar a água. Eu inverti isso aqui. Não, não lembro de ter invertido isso aqui. Não é possível que eu fiz isso. É pra fechar quando passar petróleo bruto. Tá certo. Ah, tá. É porque tá passando... Os pacotes tão passando aberto. É por isso. Mas aqui tanto faz. Aqui agora não cai mais... É... Não vem outra coisa a não ser petróleo. Não pode desmontar isso aqui. Não preciso mais desse fio. Aqui embaixo só vai ter petróleo. Tá vindo daqui, ó. É, na verdade tem água ali, né? Mas é porque os pacotes tem que ser contínuos. Eu tô vendo que meio que dá uma parada na minha produção de plástico. Eu não tava entendendo o porquê. Bom, aqui... Ok. Essa água aqui tá subindo. Aí eu vou começar a gastar bastante água daqui. Eu... Eu não vou plugar agora. O DEL mesmo era que eu fizesse o quê? Pra deixar entrar água aqui somente quando não tivesse mais água aqui. Água poluída. Então eu teria que colocar um interrompedor. E aí pra colocar um interrompedor tem que puxar até ele e eu tô sem espaço aqui a não ser que eu tire esse último aqui. A não ser que eu remova esse último aqui. Eu posso tanto usar a automação do próprio esvaziador. Quando ele chegar aqui a 0% ele fica verde e ele abre o interrompedor como eu posso colocar um... um sensor no cano. Mas como eu coloquei o desodorizador aqui então eu vou fazer isso mesmo. Inverter aqui, ó. Aí eu plugo aqui. Normal. passo o pliers aqui dessa forma. Aí eu põe o interrompedor de líquido aqui. Aí, beleza. Aí eu coloco aqui, ó. O interrompedor de líquido. Cadê ele? Dessa forma. Certo? E toda vez que esse cara aqui chegar a 0% ele vai mandar o sinal verde para abrir. Dessa forma. Botou a eletricidade aqui. Boa. Botou a produção de plástico. Pra ver como é que tá o petróleo subindo. Cadê o petróleo, mano? É que eu tô usando pros dois lados, né? Na verdade ele não tá subindo porque tá plugado aqui. Ó. Olha aí, sobe. Tá plugado lá junto com a saída verde aqui, ó. Não pode. Pra fazer isso eu teria que passar o cano por dentro aqui direto, ó. Eu até posso deixar assim, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. E aí eu desconecto aqui. Aí, ó. Aí agora ele sobe, ó. E aí ele vai entrar aqui e já vai sair aqui embaixo na sequência. Ó lá, ele vem. Entrou, já sai embaixo e já troca a temperatura. É isso. E aí ele vai carregando por aqui e continua girando e trocando a temperatura. Continua. Ele vai puxando cada vez mais temperatura daqui. Ó lá, já tá baixando. De 200 graus vai baixar até chegar ali nos 150 eu acho que tá bom, né? 150 eu acho que já dá pra brincar já. Eu vou até usar esse cano aqui, ó. Esse cano aqui não serve mais pra nada. Esse cano aqui eu vou usar ele pra fazer isso. Só que depois que eu tirar esse petróleo daqui, né? Mas por enquanto vai ser até aqui. Aí ele tem que voltar depois provavelmente por cima que é assim. Aí eu mato essa ponte e jogo mais água pra dentro. 160 graus. E se eu arriscar aqui de passar aqui a água e der ruim aí vai dar muito ruim mesmo pra consertar. O petróleo aqui ele já tá a 130 já. Ele já tá a 130. Eu vou mandar ele pra baixo de volta, tá? Só quero dar uma baixada aqui, ó. Já tá em 153. Deixa eu baixar mais. Deixa eu baixar mais. Vamos lá? O picante 23? Será? Eita, três ovos de topeira. Cozinhar. Nossa senhora, o cara é ruim em tudo. O cara é ruim em tudo. Dá os três ovos de topeira. Obrigado. Perfeito. Seria 120 graus, né? A água aqui. Seria perfeito. Coisa linda esse vaporzinho já aqui me esperando, ó. Coisa linda. Fechar aqui. Desconstrói essa escada. Eles finalizam aqui. Eu preciso abrir essa área. Certinho. Certinho. Vai sobrar um pouco de gás errado aqui, mas não tem problema. Aí aqui nós vamos trabalhar. Será que tá aqui de ferro? Entrou em dormência de novo? Não. Produção de plástico. Torando. Vamos lá. Baixou pra 129. Dá pra arriscar um pouquinho? Ah, dá. Dá. 110 ali, ó. Dá pra deixar baixar mais um pouco essa temperatura. Depois eu mando tudo de volta pra lá, tá? Aí eu desconecto aqui, ó. Pimba. E aí deixo todo aquilo voltar pra cá pra produzir petróleo, pra produzir plástico de uma vez. E aí a gente pode controlar esse cara aqui já direto aqui dentro da base. Ó, consegui, ó. 120. É o suficiente. Aqui já não vai dar mais rica. Pode ser que o cano quebre umas duas vezes, mas ele não vai quebrar a ponto de parar. Olha lá, ó. Já parou, já. Beleza, 119. Já é o limite da água poluída. Agora a gente tem que fazer isso aqui. Dou o clears. Aqui. E aqui. E mando embora por aqui. Certo? Enquanto isso vai acontecendo eu já vou passando aqui esses canos errados. Esse cano aqui fica. Esse aqui pulga. aqui não era cano adiabático, né? Mas tudo bem. 117. Perfeito. Não vai nem quebrar. Só esperar acabar aqui e eu removo esse cara. Já posso plugar isso aqui. E já posso plugar isto aqui. E essa ponte aqui vai morrer depois. está maluco, Marcelo? Espera aí, pô. Plug aqui. Volta de novo, petróleo. Está doido? Quer me lascar? Quase, quase, quase. Esse aqui está voltando tudo lá para a produção. Olha lá. Eu vou desconectar aqui para ir tudo para o petróleo, né? O certo é ter um buffer atrás do... Mas é que também esse cara não é daqui, né? Esse... Ela não é daqui. Aí, boa. Desmonto esse cara. Desconecta aqui. E conecta aqui. E esse cano aqui. Deixa ele aqui por enquanto que depois pode ser que use ele para alguma coisa, né? Não vou tirar ele daqui agora que também ele não está me atrapalhando. E agora eu puxo a água para cá e removo essa ponte. É que está desconstruindo aí porque meu filho está maluco. Aí. Certinho. Temperatura aqui 122. Agora vai tomar paulado na temperatura, hein? Se liga. Agora vai ser bonito. Toma. Agora quero ver não baixar a temperatura desse cara aqui, ó. Olha como vai. Já vai virar água aqui dentro, ó. Mais um pouquinho vai começar a pingar água aqui dentro. Né? Porque tem vapor. Olha lá. Água. Pronto. Resolvido. Já era. Esse aí não para nunca mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. A entrada de volta aqui de água poluída ela seria desse sistema aqui, ó. Se eu pingolar ele para cá nessa ponte aqui assim aí ele vai entrando lá de novo, ó. Vai repondo a água poluída da onde está faltando aqui no meu sistema porque agora eu criei um gap, né? Que é referente a todo toda essa curva que está fazendo aqui dentro aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Agora sim a nossa cozinha está quase 100% prontinho. Quase, quase, quase. Já tem camas já sendo feitas. Parte do vapor aqui veio a calhar, viu? Veio a calhar. Não esperava por isso. Feu de bola. E a pressão também não ficou tão alta. Bem bacana. Gostei muito. Só não estou gostando que a água está vazando para cá. Vai que essa água cair lá para dentro de volta. Quem constrói aí, por favor? A salinha do vapor de responsa, hein? perigosa. Mas cuidado para não subir muito a pressão, né? Porque senão o vapor não consegue soltar o ferro ali. Tira tudo isso aqui. Constrói aqui. Replica o lado de lá para o lado de cá. Assim. Se eu tirar uma foto aqui e... Deixa eu só construir aqui. Assim. Aí eu tiro uma foto somente de estruturas. Aqui. Aí eu copio. isso aqui. Não vai crachar. Ah, bom. E colo. É aqui. E agora? É. É exatamente aqui. Mais fácil, né? Desta forma. Certo? Para esses quartos aqui funcionarem como quartos a gente precisa do vaso. Vasinho de diamante porque meus duplicantes são chiques. 4, 5, 6, 7, 8 e um quadro no meio para ficar bonito. Pode ser de de amálgama de ouro para dar mais decoração, né? Olha aí. Coisa linda. Linda. Coisa linda. Copia de novo somente estruturas e cola. Montinho. Ah, era para ter copiado para o outro lado. Não é para fazer ainda. Copia só estruturas e cola. Já, já eu vou ter caniço para isso. Ai, caramba. Onde eu piso aqui, mano? Ai, Marcelo. Vou cancelar aqui. Copiei tudo dessa vez, né? É. Aceite. Aí, pronto. Nada. Somente estruturas. daqui até aqui. Aí, agora sim. Agora sim. Tem uma galera já sumindo as camas, já. Aqui está meu metal refinado. Tá bom. Boas portas aqui. Na verdade, eu tenho que passar primeiro a parte elétrica. Porque senão, depois eu não consigo construir essa porta porque ela é um saco, né? Passar aqui. É, aqui não é legal usar cabo normal no plug aqui por enquanto. que aí eu já começo aqui com o processo de airlock de dois lados. Aqui, que eu tenho que abrir aqui e aqui. E mesma coisa. Pode ser esse fio mesmo, não tem problema. Não, mas não pode ser de chumbo, não. Não é muito bom trabalhar com chumbo perto da sala do vapor, não. Você pode ter surpresas desagradáveis. Certinho? Resfriador aquático já dentro do local onde ele vai ficar, mas está na altura errada, né? Mas eu desço um pouquinho mais da sala, não tem problema, não. Não vai me atrapalhar tanto assim, não. Bom, espaço para 24 duplicantes. Vamos ter. Tá bom. Vamos ver se entra um aqui no finalzinho. Cozinha, força, medicamento, me dá terra. Nenhum vale, nenhum vale a entrada. Como é que está? Ó, abaixou meu hidrogênio. Eita, olha o perigo aqui, ó. Eu devia ter colocado aqui um sensor, aqui, ó. Eu devia ter colocado um sensor. e aí eles não iam ficar funcionando assim, ó. Deixar o sensor aqui acima de 500 gramas. Meter um sensor aqui dentro. Ligar ele aqui assim. Ó, se eles vão entrar aqui, vão fazer cagada, né? Mas vamos lá. Prontamente a entrada. Vamos ver que vocês vão aprontar aí. Torrou, hein? Torrou o hidrogênio. Por que que isso está acontecendo? Porque eu não estou produzindo hidrogênio da maneira como eu vou produzir. Né? Não estou produzindo ainda. Maneira como eu vou produzir, essa sala vai ser pressurizada. Essa sala aqui vai ser pressurizada. Então, não tem nada a ver da maneira como está agora. Né? Com essas chavinhas aqui ativando e desativando, não tem nada a ver como vai ficar. Beleza? Quando estiver acima de 500 gramas. Aí vocês podem puxar. se não ficar gastando energia à toa. Ainda bem que do outro lado tem muito mais hidrogênio. Tem 80 quilos. Construíram tudo. Tá bom. Perfeito. Aqui eu já posso começar a fechar aqui, ó. Porque eu estou começando a perder vapor aqui, nessa brincadeira. Podia ter colocado esse industrial aqui, né? Daqui dentro. Agora já foi. Vamos lá. Dois. Aqui. E... Um. Dois aqui. Construir isso aqui rapidamente. E aí pra eu anular, né? Aqui dentro eu construo um bloco qualquer e depois desconstruo e aí aqui fica no vácuo. O meio aqui fica no vácuo e tá tudo certo. Tem transferência zero de temperatura. A alumínio tá aqui pertinho então eles vão construir isso aqui bem rápido. Show. Ainda tem bastante água ali pra virar vapor. Aí ó, a sala do vapor saiu. E sem querer. Não era pra ter acontecido ainda, mas já que aconteceu a gente aproveita. aí construiu todas as camas desse lado, ó. Bom, galera. Vou finalizar esse episódio por aqui que tá começando a ficar muito longo. Aqui, ó. Aqui já está no vácuo mas tá transferindo transferência. Tá transferindo a temperatura. Aí eu venho aqui construo dois blocos qualquer e descontro. Eu faço uma porta e depois deixo aberta. Também tem essa possibilidade. Eu posso construir uma porta aqui e aí eu mantenho ela aberta. Não tem transferência nenhuma de temperatura com ela aberta. Quando ela fecha tem transferência, tá? Mas não tem necessidade. Agora eu vou deletar essa água que tá aqui dentro. E aí eu já fico com acesso à minha sala do vapor. Tranquilão. Olha lá. Aí agora é só desconstruir. No meio fica vácuo. Um, dois. Vácuo no meio. Temperatura alta aqui. Temperatura normal aqui. Muito bom. Beleza, galera? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá tudo indo muito bem. Tá tudo muito, muito bem. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau.